Domingo passado, angustiado, com a parcela que precisava ser paga e o recurso que nós não tínhamos, mais uma vez eu fiz uma oração dizendo, Senhor, preciso da tua intervenção. E uma criança se aproximou de mim, juntamente com seus pais, e disse, eu tenho uma palavra profética pra você, bispo. E a palavra foi, fique tranquilo, eu já estou vendo a igreja de mil lugares, pronta. Voltei pro meu lugar, foram 30 minutos de joelho, chorando na presença do Pai. E não é que em menos de 24 horas, um pastor veio até a nossa igreja e fez uma proposta, e esse prédio foi vendido? Aleluia! A pergunta do que calar é, e agora? A Bíblia Sagrada nos diz que a nuvem da glória conduzia o povo enquanto eles estavam no deserto. E na hora em que a nuvem parava, eles acampavam. E na hora que a nuvem começava a andar, eles conduziam. Nós estamos sendo guiados pela nuvem do Senhor. Ele está dando cada passo que precisa ser dado por cada um de nós, como catedral. O prédio foi vendido em 20 parcelas. E nós precisamos entender que a organização será necessária. Não podemos desanimar. O valor do terreno continua ainda na mesma campanha. E esse valor é para o pré-moldado. Uau! São tantos desafios, mas estamos felizes. Porque cada passo está sendo dado e você faz parte de tudo isso. E a pergunta que todos estão se fazendo é, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Agora, para seguirmos a nuvem da direção do céu para as nossas vidas, nós precisamos entender que só teremos o mês de setembro nesse prédio. Serão quatro domingos, quatro quartas-feiras e nós estaremos dando a direção para você, sabe como? Nas celebrações, nas células e você precisa se cadastrar no Eclésia, porque lá a nuvem vai estar mostrando a direção que nós precisamos dar como família. Então nós contamos com você, para juntos avançarmos de mãos dadas, ninguém vai se perder e nós chegaremos no destino profético que o Senhor tem para nós, Catedral Anglicana Comunhão.